Então, várias músicas já tocaram lá. Então, viagem de avião, mó princesa. Não, 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 aqui, ó. Então, viagem de avião. Não era isso? Ah, minha amiga que fez essa dança. Essa, pra ver. Ela fez essa dança? Aham, foi essa. Avião. Isso é viagem de avião. Avião, mó princesa. Tem gente que fala assim, mas diz assim. Mó princesa, mó pressão. Só papo, papo do malvadão. Oh!